Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Até abril do ano que vem, mais de 1.580 municípios vão ser incluídos nas áreas com recomendação de vacina, atingindo 100% do território nacional. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A ampliação da cobertura da vacina é uma medida preventiva para antecipar a proteção contra a febre amarela para toda a população em caso de um aumento na área de circulação do vírus. A estratégia de vacinação contra a febre amarela já faz parte da rotina de 21 estados brasileiros e também é recomendada para pessoas de outras regiões que vão se deslocar para as áreas silvestres e rurais nessas localidades. Alguns estados do Nordeste, Sul e Sudeste não faziam parte das áreas de recomendação de vacina. Agora, com a ampliação, a expectativa do Ministério é atingir 100% do território nacional até abril do ano que vem e vacinar 77 milhões e 500 mil pessoas. Todas as pessoas serão vacinadas, portanto não haverá mais essa questão de quem viaja para uma área ou para outra área porque todos eles estarão imunizados igualmente. Segundo o cronograma de vacinação, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão continuar com a dose fracionada e recebem as vacinas até o mês de junho. A partir de julho, a vacinação vai acontecer nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em janeiro do ano que vem, será a vez do Piauí, Alagoas e Sergipe em fevereiro, Paraíba e Pernambuco em março e, por fim, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte no mês de abril. Já em Minas Gerais, a vacinação é permanente. Durante a coletiva imprensa, o ministro da Saúde também garantiu que há doses de vacinas suficientes para a demanda e disse que o Brasil está se preparando para ser o maior fornecedor de vacina da febre amarela do mundo. Somente para este ano, o número de doses chega a 49 milhões. Eu peço a todo cidadão que busque se imunizar contra a febre amarela para que nós possamos alcançar os objetivos. Nós estaremos fazendo a vacinação no momento em que nem se falará em casos de febre amarela, porque ela só acontece nesses meses de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós vamos entrar com a vacinação no momento em que ela não está na mídia, não há notícia, mas há que haver conscientização das pessoas da necessidade da imunização. Os estados que não foram citados aí na matéria já fazem parte da área de recomendação permanente da vacina. Mais informações você encontra no site do Ministério da Saúde. O presidente Michel Temer disse hoje que os recursos para a intervenção federal no Rio de Janeiro estão garantidos. De acordo com o presidente, o repasse será de um bilhão de reais. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Ainda sobre a intervenção no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro recebeu hoje uma doação de 100 fuzis e 100 mil munições de empresas fabricantes de armas brasileiras. O porta-voz do Gabinete de Intervenção, o Coronel Roberto Itamar, falou sobre o destino dos novos armamentos. Esses fuzis serão destinados à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Segurança e à Secretaria de Administração Penitenciária para que possam ter um reforço no seu equipamento para o combate à criminalidade no Rio de Janeiro. Os presidentes do Brasil e da Colômbia destacaram a importância do investimento na primeira infância como forma de combater as desigualdades e garantir um futuro melhor para as famílias mais pobres. Os dois chefes de Estado falaram durante um seminário internacional realizado em Brasília. Primeira infância. Para discutir o tema, Brasília cedia nesta semana um encontro internacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Nick Fabian Siki, destacou a importância brasileira na área, o programa Criança Feliz. Desejo destacar e parabenizar a criação pelo governo brasileiro do programa Criança Feliz em 2016. É um programa altamente inovador, que se nutre e conjuga os melhores saberes e práticas nacionais e internacionais. É um programa importantíssimo para assegurar o bem-estar presente e futuro do Brasil. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que o Criança Feliz já é uma realidade, que será referência para outros países. O Criança Feliz faz o acompanhamento semanal de gestantes e crianças de 0 a 3 anos que participam do programa Bolsa Família, além de menores até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo e é pago para pessoas com deficiência. A embaixadora do programa, a primeira-dama Marcela Temer, apresentou uma experiência vivida com o Criança Feliz em Águas Lindas, município do estado de Goiás. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. E não muito longe daqui da capital, eu tive a oportunidade de testemunhar a relevância do trabalho dos visitadores do Criança Feliz às famílias beneficiadas. Na cidade de Águas Lindas de Goiás, eu conheci a senhora Erenilza dos Santos. Aliás, nós, Osmar, conhecemos a senhora Erenilza, que é mãe de nove filhos, entre eles a pequena Bianca. E nós vimos de perto o carinho e dedicação da visitadora com essa bebê, que na época era recém-nascida. O Criança Feliz envolve ações de saúde, educação, cultura e direitos humanos. Tem 2.700 municípios no programa. Em cerca de 2.000 deles, os domicílios recebem visitas. São quase 210 mil crianças acompanhadas. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza. Em visita oficial ao Brasil, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que há dois anos foi criada na Colômbia uma política de Estado voltada à primeira infância, como é o caso do Criança Feliz no Brasil, e que a iniciativa ajudou com o processo de paz no país. Durante o encontro, foi criado um comitê gestor interministerial, formado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos. O objetivo é fortalecer as ações em prol do desenvolvimento infantil. O presidente Michel Temer destacou as iniciativas latino-americanas voltadas à primeira infância. Há uma coincidência muito grande entre os programas que o nosso ilustre presidente Santos insetou na Colômbia e os programas que estamos fazendo aqui no nosso país. Mas a ideia básica é esta, quer dizer, estes encontros são muito importantes porque eles servem para nos despertar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.